Estamos de volta com mais um sensacional olhei de Shinesoul 2, como prometido eu subi os que falei que ia subir, e Morph está level 6, quer dizer, nossa, 8 é o quanto eu tenho para colocar aqui, eu vou botar em força, eu quero ficar muito forte, e vamos lá para a fase, qual é a fase, Chaos Castor, Ah, agora o bagulho está ficando doido, isso é muito bom cara, o fato de tipo, só conseguir, só de atacar aqui e você está batendo, Ah, eu entrei e fui errado, eu esqueci que tem a vale e tem o sexto, mas, isso é forte para caramba também, Isso é um fator muito bom para a speed, não tinha valido para pensar nisso antes, Ninguém te bate, você fica tranquilão, E aí E aí E aí vamos lá agora estou sim cheio de comida e pronto para descer o mario nesses maluquinhos que é que eles são fortes e tem um alcance grande sei que tem uns por ai pô esse maluco deu muita XP pô caramba, estou batendo com um livro ali nem percebendo vou matar bastante gente porque eu quero ganhar XP também que eu não a meta é um level 7 isso tinha certeza que tinha alguma coisa por aqui eu ainda tenho certeza que tem mas eu já assumi que não consegui e esqueci que eu não estou transformado que interessante isso não 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 é não não é 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 sim facilita um caro essa parte é 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 Vamos lá. Pô, o classe dele é muito bom. Já o cérebro, não. Brincadeira, é o meu cérebro que não está funcionando muito bem. Ai, forte. Se pá que até a minha pancada com o livro está dando bastante dano também, força pra caralho. Peraí, o mago maromba. Porra, outro aí. Só pode estar de sacanagem com a minha cara. Tinha até esquecido que eu estava sem o meu opon. Essa fase requer atenção total, full attention. Mas, com o sumo dá pra ficar bem mais tranquilo. A única coisa que eu queria era que eles tivessem algum tipo de poderzinho. Mas, ai, eu acho que faltaria botão, né? Porque, se jogando de Game Boy, Game Boy é dois botões. Eu acho que bugou esse lado. Então, eu vou ter que ir pelo outro. Pô, deu um erro muito gigantesco. Eu buguei o jogo de vez, tá ligado? Nesse período, tipo, que a porta não abria. Eu tentei ir e voltar. Ai, depois, tipo, eu morri pra poder sair da fase e tentei reiniciar a fase. Ai, quando eu entrei na fase, não tinha nenhum inimigo. Ai, quando chegou e apareceu a primeira porta lá, que precisa matar alguém pra eu poder prosseguir. Não tinha como prosseguir. Porque não aparecia ninguém. Então, tipo, bugou o jogo de vez. Deixou miserável. Eu tive que voltar num save pra fazer a fase inteira de novo. Ganhei uns drops diferentes, ganhei uns drops maneiros. Mas... Deixei comida ali. Eu até deixei salvado lá. Deixei um save state lá. Porque talvez eu faça um vídeo depois sobre isso. Que tipo... Mano, é um bug gigantesco do jogo inteiro. Não sei se já rolou com outras pessoas também. Usando Morph. Que ai seria como se você tivesse entrado no dungeon inteiro indetectável. Ninguém te desse bola se eu tivesse lá. Ué... Ué... Eu não comprei bolo não? De geral que eu tinha comprado bolo. Eu acho que na verdade eu usei todo bolo. É... Coitense deus também. Vou morrer daqui a pouco. Vou morrer daqui a pouco. Agora então. Porra. Pronto. Vamos lá. Estou cheio de comida. Provaio ter vendidos. E ter que estar no inventário. É... Tinha bastante coisa lá. E... Consegui um gorro novo. Não... Não é grande coisa não. Mas... Ele é um gorro novo. E gorro novo é uma palavra muito gostosa de falar. Aconselho a todos. Dá uma atentada. É... Tinha que ter visto que o pessoal tava se movimentando é porque tava acabando. E... Pô de garrafa. Eu ia falar diabo. Falar desgraça no tempo. Saiu um diacho. É... Quase um diacho. Doideira. Eu tô... Fico muito perplexo nessa fase. Essa fase é... É um... É um... Lindo de traiçoeira. prassoeiragens mas olha, se você desde o início dá um grau mais lido em Morph e botar tipo muito ponto em força e destreza tu vai chegar tipo nessa fase assim muito absurdo na verdade assim talvez dependendo de quanto deve ser o par porque ou se você duplicar item duplicar um powerwine porque eu fiz isso eu assumo o que eu fiz porra desgraça é difícil atravessar isso e levar dano oh caramba consegui pegar? peguei sim peguei sim é isso evitem morrer no fogo é muito difícil de recuperar item ai que levei um braçadão ai que levei um braçadão ele tem que estar longe ele tem que estar longe porra e faça e e mas e Pô, fiquei surpreso que ele me atapou bem antes, né? Aqui é cheio dos mistérios. Ele fica na pontinha do pé esticado, aí você bate nele. Pô, o diabo. Tá frio, tá ressecando a boca. Vamos virar bichão, virar bichão. Vamos virar bichão. Vamos virar bichão. Nessa fase de poder lidar um por um é uma benção gigantesca. Ah, para todo mundo parar, batonês, tudo tranquilo, batonês, tudo tranquilo, batonês. Só lindeza. Esperava mais, hein? Tinha uma benção gigantesca. Obrigado. Cara, essa fase é gigantesca demais. Pô, consegui matar o bicho com duas livradas e ainda ganhei o cartãozinho. Tá crescendo demais. 5 levels, não, 4 levels ainda pra poder liberar o sétimo. Pô, geralmente eu lido bem com ele, mas dessa vez... ... 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 merda logo na hora que eu tirei pra poder atacar som no meu pecho né Isso, não morre muito não Ai meu deus do céu, olha o tamanho dos bichos que me seguem Ai meu deus parou de seguir Se ele tivesse soltado a magia Ah, mas ele tá sem mana Nossa senhora, acabou a mana dele Agora é deus Complicado, complicado 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 Eu ainda estou meio perplexo dessa batalha, pô essa batalha que acabou de passar, nossa senhora, eu estava suando free, isso aqui é lindo demais, vou até virar bichão para poder quebrar mais rápido, pô depois vou fazer um livro bacana, não sei se vou fazer na verdade não, não sei se vai adiantar muita coisa na verdade se sei lá, se eu fizer um livro da luz, se o bicho que eu for fazer ele, que eu virar no Morphe, vai ter golpe tipo luz, não sei se é assim que funciona, mas se for vai ser lindo. Aqui eu acho que é a final da fase já. Por que? Vamos lá, eu tinha achado que ia ganhar de segunda, porque na primeira eu não tinha nem como que eu estava com quase nada de HP, morri muito rápido, mas eu achei que ia ser na segunda, porque depois eu peguei o jeito, mas depois eu garotiei e morri. Mas vai ser na terceira então, porque não é mais difícil não, você só precisa entender como seria esse movimento. Você vê que tipo, eu venho aqui e dou uma paradinha, aí eu vou mais pra frente, ele só parou ali onde é que eu fiquei mais tempo parado. E aí fica facinho. Espera o... o fracãozinho sumir enquanto você tá... batendo. Sem pressa. dá pra dar o que? 2 a 3 blocos, aí vezes um serrado. mas quando pega 3 é muito bom. Aí... Ó! Eu venci, venci sem levar dano. Caraca. morreu, morreu, morreu. Aqui vai vender e tem platino no ring, platino no ring, faz o que? Aumenta minha defesa. Isso vai pra onde? É... Não achei tão interessante assim não. Ah é, né? Tem essa parte agora do final, não pode sair. Nossa senhora. Que aí você fala alguma coisa com ele, que o pessoal vai levar comida, só que aí quando eu chego eu vou na sala do trono, vai estar tipo várias doideiras acontecendo, que vai ser doideira pro próximo episódio. Vou dar primeiro uma olhada nos itens antes de terminar aqui o vídeo. a. イ. j. que a. isso vai vir aqui. O. 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 o o Então é isso, no próximo episódio eu vou estar bem nessa run, não tive nenhum drop bom, então não tem muito o que mostrar de item Mas enfim, no próximo episódio eu vou estar fazendo o ultimo boss, então essa é a ultima fase que vou estar jogando com ele E eu vou estar usando o Morph Level 7 Que aí eu acredito que o bagulho vai ficar doido Então é isso, até o próximo vídeo, é nóis!